Ser jovem no Brasil não é fácil. De acordo com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, em 2021 o desemprego atingia 46% da população na faixa etária entre 14 e 17 anos. Os recorrentes desmontes e sucateamentos da educação também têm afetado diretamente a vida da juventude brasileira. Reflexo disso é o recente recorde de menor índice de inscrições no Enem. O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior aponta que houve também uma redução de mais de 50% na participação de pretos, pardos e indígenas. E é justamente para mudar essa realidade que os jovens mineiros estão se mobilizando para conseguirem votar nas eleições de 2022 e escolherem seus representantes para o Legislativo e o Executivo Estadual e Nacional. É através desse processo que a gente consegue decidir o nosso futuro, que a gente consegue garantir as nossas escolas, garantir que os alunos que evadiram as escolas no ano de pandemia consigam voltar a estudar. Para a estudante Isabela Elias, de 17 anos, entender e conhecer a realidade do povo será uma das principais características para a escolha dos seus candidatos. O Brasil precisa de uma pessoa que já tenha sentido na pele o que é passar fome, já tenha sentido na pele o que boa parte da população brasileira passa hoje em dia. Solicitar o título de eleitor é super simples e rápido e dá para fazer tudo pela internet. Só é preciso ficar atento ao prazo, que termina no dia 4 de maio. No momento que eu completei 16 anos, no outro dia eu já tirei meu título, já fui no site do TSE e já tirei meu título rapidinho, fiquei super feliz. Em Minas Gerais, neste ano, o número de solicitações do título de eleitor entre jovens de 15 ou 16 anos foi de 18.323. Entre os de 17, foram 54.056 solicitações, índices semelhantes ao do último pleito. A nível nacional, as solicitações quase triplicaram na última semana após o mutirão organizado pelo TSE em parceria com diversos artistas e personalidades. A campanha foi motivada pela baixa taxa de pedido do registro, a menor dos últimos 10 anos. Com o mutirão, o número de novos eleitores em 2022 avançou para quase dois terços do total de inscritos em 2020. Com o mutirão, o número de novos eleitores em 2020. Com o mutirão, o número de novos eleitores em 2022. A CIDADE NO BRASIL